A base para o futuro dos seus filhos começa na educação que lhes dá. Ao pai, cabe a função de cuidar e de orientar no caminho certo. Afinal, está escrito, ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. No próximo domingo, dia 12 de agosto, estaremos a realizar uma oração por si, pai. Para que Deus lhe dê sabedoria para ensinar e educar os seus filhos no caminho certo. Para que saiba transmitir a fé viva e ser um exemplo de força, coragem e determinação. Participe, dia 12 de agosto, às 9h30, na Concentração de Fé e Milagres. Consagração especial para pais e filhos, no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si.